Nós vamos agora falar do Rio Grande do Sul. Hoje, a Defesa Civil do Estado contabilizou mais uma morte por causa do ciclone. Agora já são 48 mortes em decorrência das fortes chuvas na região. E foi um ciclone extratropical que gerou todos esses transtornos no sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o sul do Brasil é mais suscetível à ocorrência desse fenômeno. Entenda aí na reportagem. Desde junho, ao menos quatro ciclones atingiram o sul do Brasil. Este fenômeno meteorológico é comum e se forma sobre o oceano ou o continente e costuma provocar muitas ondas. Eles podem ser violentos, como ocorreu no início do mês, no Rio Grande do Sul. São devastadores quando ganham intensidade e tocam o continente, especialmente pela força dos ventos. É comum, existem muitos ciclones extratropicais, hoje, no Ministério Sul e também no Ministério Norte, eles se formam com muita frequência. Então, o problema todo é que tem alguns ciclones extratropicais que se intensificam mais do que outros. Então, esses mais intensos, e às vezes eles se tornam intensos rapidamente, até eles são conhecidos como ciclones bomba, que às vezes eles falam, por causa que tem uma evolução muito rápida. E esses ciclones que provocam ventos fortes, chuvas intensas, grande quantidade de precipitação. Mas nem todo ciclone é intenso e provoca ventos fortes ou enchentes o suficiente para causar destruição. Os mais fortes costumam ocorrer na costa da região sul do Brasil, no período entre maio e setembro. Isso decorre da diferença de temperatura e umidade entre o continente e as águas do mar próximas à costa. Ou seja, o deslocamento do ciclone do continente mais frio e seco em direção ao oceano mais quente contribui para que haja transferência de calor e umidade do oceano para a atmosfera. É a mesma coisa se você pegar uma panela quente e você pôr a mão, você vai queimar a mão, né? O que significa? A panela passou calor para a sua mão. A mesma coisa acontece com a atmosfera. Então, o ar que circula o ciclone, ao passar para o oceano, ele é aquecido. E além de ser aquecido, como ele está seco, a umidade baixa dentro daquela massa de ar, acaba também evaporando mais. Você acaba tendo calor e umidade como fontes de energia para intensificar o ciclone. De forma mais clara, os ciclones são grandes massas de ar bastante carregadas de umidade, capazes de provocar chuvas torrenciais ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica. Ele é formado devido ao contraste entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. São três tipos. O tropical, também conhecido como furacões ou tufões, e costumam ser mais intensos e devastadores, nunca estão associados a uma frente fria. O extra-tropical, que atingiu o Rio Grande do Sul, sempre associado a uma frente fria, e são os mais frequentes no Brasil, e com predominância no inverno. E o ciclone subtropical, uma mistura do tropical e do extra-tropical, mais comum no sudeste e na Bahia. São menos intensos e ocorrem na primavera. A gente tem que estar preparado para isso, ter um sistema de alerta, e também preparar a população, evitar que forem morar em áreas de risco.